Unidade de conservação é uma porção do território nacional que, por ser rica em biodiversidade, é protegida por lei. Só na Amazônia, as unidades de conservação somam 112 milhões de hectares, ou 27% do total do território. Existem 12 tipos diferentes de unidade de conservação. Há desde aquelas de uso mais restrito, como as estações ecológicas, onde só os cientistas podem pisar, até os parques nacionais que são abertos à visitação. Como o próprio nome sugere, as unidades de conservação são criadas para conservar as riquezas naturais. Mas não é isso que está acontecendo hoje na Amazônia. Um estudo inédito do mais importante centro de pesquisa da região, o IMAZON, mostra que boa parte dessas unidades de conservação não saiu do papel. Sem proteção adequada, as unidades de conservação amazônicas vêm sofrendo exploração ilegal de madeira, desmatamento e ocupação irregular. Só entre os anos de 2008 e 2015, 467 mil hectares de floresta foram desmatados na região. Os madeireiros roubaram um volume de madeira com valor equivalente a 590 milhões de reais. E o que os governos estão fazendo para melhorar essa situação? Praticamente nada, segundo o IMAZON. O Instituto perguntou a nove estados da Amazônia brasileira quais são as ações para melhorar suas unidades de conservação. As respostas são desoladoras. De acordo com o estudo, os governos estaduais e federal não têm planos consistentes para parar a destruição. Só 4% das ações propostas pelos governos para resolver os problemas fazem parte de planos consistentes, com metas e prazos. Em geral, os órgãos ambientais só apresentaram pequenas ações pontuais para resolver parte do problema. Esse é o caso de 100% das ações propostas pelo Acre e 87% das propostas pelo Pará. O Maranhão, o pior colocado do ranking, sequer respondeu às questões do Instituto. O Maranhão, o pior colocado do ranking, sequer respondeu às questões do Instituto.